Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. E neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês. Pessoal, triste notícia. Infelizmente, ator não resiste e morre agora há pouco. Descanse em paz, guerreiro. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido ator e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Felipe Simas. Pois bem, sem contrato fixo com a Globo desde julho do ano passado, o ator Felipe Simas deixou o Brasil e partiu para os Estados Unidos, mais precisamente para o estado da Califórnia. O objetivo, entretanto, é fazer carreira internacional, como ele informou para o jornal Globo. Simas cresceu no estado americano e tem um inglês fluente. Ele foi acompanhado da esposa Mariana e os três filhos, Joaquim, Vicente e Maria. Vale ressaltar, no entanto, que ele e seu irmão Rodrigo Simas vão protagonizar a série As Histórias de José e Durval, onde vão encarar Chitãozinho e Chororó. Aos 29 anos de idade, Felipe estava na Globo desde 2013, quando fez uma participação em Flor do Caribe, em 2013. Depois, engatou como cobra em Malhação Sonhos, de 2014 a 2015. No mesmo ano, interpretou o Jonatas de Totalmente Demais e Depois Os Dias Eram Assim, de 2017. Ele também foi campeão da 13ª temporada de Dança dos Famosos, em 2016. Felipe falou recentemente que estava realizando um sonho ao contra-senar com o irmão em Salve-se Quem Puder. O irmão teve que ser escalado para substituir José Condessa, que retornou para Portugal devido a compromissos profissionais. A gente já conversou sobre isso e demos algumas gargalhadas. Eu tenho a certeza que vai ser um momento muito alegre tanto para ele e espero que também para todos que nos assistam. Relatou ele, pessoal? E por falar no ator, ele acabou expondo um episódio terrível envolvendo seu filho caçula, o Vicente. Sangue e Lágrimas Descreveu o ator na legenda de um post no Instagram. No texto, o artista quis falar sobre a personalidade de cada um dos seus filhos, mas o relato sobre a experiência assustadora com o mais novinho, que foi mordido no rosto por um cachorro. Incrível como cada filho tem uma característica que revela sua personalidade. Às vezes no dia a dia, eles se implicam bastante, mas nos momentos mais difíceis e doloridos, o caráter é percebido e aflorado. Joaquim está numa fase interessante, troca ideias e consegue expor seu ponto de vista. Às vezes passa do limite, mas reconhece seu erro. Maria já é cheia de graça. Vicente passou por um susto esses dias e mostrou sua garra e força sempre com alegria em viver. Ele foi mordido por um cachorro no rosto. Foram cortes superficiais, mas que derramaram sangue e lágrimas. Não só no pequeno, como nos irmãos também, detalhou o ator. Apesar de toda a tragédia, Felipe Simas revelou que foi surpreendido com uma reação inusitada do filho mais velho, Joaquim. No meio do furacão, Joaquim dizia que não era justo ter acontecido isso com Vicente, pois ele era muito pequeno e não aguentaria a dor. Devia ter acontecido com ele, disse Joaquim. O bom líder é aquele que sofreria no lugar dos seus liderados. Frizo ao ator, comparando o gesto da criança com Jesus Cristo. E vocês, o que acharam da atitude do seu filho, pessoal? Me conte nos comentários, é muito importante. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Marcelo Novaes. Vocês se lembram dele, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vindo a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal, o ator Marcelo Novaes, de 59 anos, está cheio de motivos para comemorar. É isso mesmo. Neste ano, ele está completando 40 anos de carreira, sendo eles 34 na TV Globo. E em agosto, ele completará 60 anos de idade. Em entrevista para o Globo, ele contou que as datas comemorativas lhe trazem um sentimento de realização. Eu olho para trás e vejo que foi uma trajetória muito bacana. Eu construí um lugar legal profissionalmente, sem nunca ter passado em cima de ninguém. Lembro que na juventude, eu olhava para atores como Tony Ramos, com 30 anos de TV, e achava aquilo incrível. Cito Tony, porque ele é para mim um exemplo de caráter e de profissionalismo. Agora eu já estou com mais de 3 décadas de casa, sem nunca ter saído. Isso é realizador. E fisicamente, não me sinto com 60 anos. Tenho uma ótima disposição. Relatou o ator. Há pouco tempo, ele estava no ar em Além da Ilusão, novela das 18 horas da Globo. Entretanto, ele disse estar muito animado com a trama onde interpretou Eugênio, que vive uma paixão proibida com Violeta, que é casada. São poucas as novelas que eu leio o primeiro capítulo e já fico realmente animado. Aconteceu com Avenida Brasil e algumas outras. E com essa também foi assim. A história é muito envolvente e dinâmica. Sempre está acontecendo algo importante na trama. Eu arrisco dizer que vamos ganhar alguns prêmios com Além da Ilusão. Opinou ele, pessoal. Vale ressaltar que em fevereiro ele precisou ficar longe das gravações por contrair Covid-19. Mesmo curado, o ator ainda contou em recente entrevista que ainda tem sintomas da doença. Estou me sentindo com 50% do meu condicionamento físico. Espero melhorar logo, porque são tantas notícias sobre sequelas e desdobramentos da Covid-19 que a gente se assusta. Mas eu sempre me alimentei muito bem e fiz exercícios. Acho que logo estarei recuperado. Frisou ele, pessoal. Solteiro, o ator disse que atualmente não coloca relacionamentos amorosos como prioridade. Estou solteiro há muitos anos. Antigamente, eu achava que ter uma pessoa era parte fundamental para ser feliz. Hoje, a minha cabeça mudou e eu lido muito bem com isso. Claro, eu gostaria de ter alguém ao meu lado e acho que vai aparecer na hora certa. Finalizou o ator. E vocês, pessoal? Curtem os trabalhos do ator nas telinhas da Globo? Me conte nos comentários. É muito importante o bem-vindo da sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que infelizmente perdeu sua vida. Morreu neste último domingo, o ator britânico David Warner, de 82 anos, em decorrência de uma doença relacionada ao câncer. A família informa ainda que o ator morreu em Dandy Hall, um lar de idosos para pessoas da indústria do entretenimento em Londres. O ator começou a atuar no início dos anos 60 e, ao longo de sua carreira, trabalhou no teatro, no cinema e na televisão, tendo créditos de atuação em mais de 200 produções. O ator também se destacou ao protagonizar uma montagem de Hanlet, em 1965, e depois participou de outras peças. Depois, ele passou mais de 30 anos sem atuar no teatro, por ter desenvolvido um medo de estar no palco. Warner então focou nos papéis na televisão e no cinema. Ele atuou em dois filmes vencedores do Oscar, As Aventuras de Tom Jones, de 1964, e Titanic, de 1997. Também venceu um Emmy de melhor ator coadjuvante em uma minissérie por seu papel em Mazada, de 1981. Interpretou papéis diferentes na franquia Jornada nas Estrelas, onde acabou se destacando muito. Seus últimos trabalhos foram em Os Jovens Titãs em Ação, de 2020, e Os Incríveis no Mundo de Gumbal, em 2016. Ele deixa sua parceira, a atriz Lisa Bowman, seu filho Luke e sua nora Sarah. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha.